Que são as guarnições, guarnições de autobomba tático e ASE. Tomar apostos, código 3, vítima em afogamento. A ocorrência foi no horário de pico, tudo acompanhado ao vivo e com exclusividade pelo Brasil Urgente. A gente lida todo dia em salvar a vida das pessoas. Eu acho que para tomar uma decisão dessa, você não pode somente pensar aquilo que você está tendo na sua cabeça naquele momento. Eu acho que você tem que ter uma reflexão muito grande daquilo que é a sua vida, daquilo que você pode ajudar outras pessoas. É o que a gente faz todo dia. Os bombeiros foram chamados pelo telefone 193 da Atena por uma testemunha que viu quando um homem se debruçou na mureta ali do terminal de ônibus do Parque Dom Pedro e despencou dentro da água do rio Tamandoatei. As viaturas vieram rapidamente para o local e tiveram que interditar inclusive o fluxo de ônibus para conseguir ter acesso à vítima. Como é que esse homem foi parar dentro da água? Pelos informes no local, ele foi pegar alguma coisa na beirada do rio e veio a cair dentro do rio. Nós fomos acionados via rádio, afogamento em curso, deslocamos para o local e foi feita essa retirada nesse treinamento nosso aqui. É uma grande engrenagem da Atena, onde várias equipes agem em conjunto para o bom desempenho dessa ocorrência. Numa situação como essa de afogamento, olha só, a viatura Autossalvamento Especial conta com esse equipamento aqui, que é um guincho. A gente percebe aqui, olha, um braço que é utilizado para içar equipamentos, carrega mais de uma tonelada. Mas numa situação como essa, uma vítima em afogamento dentro do rio, o bombeiro desce de rapel até o leito da água. Assim que ele tem acesso à vítima, consegue trazê-la de volta da Atena. O que que acontece? Com o apoio de um bombeiro aqui, olha, que comanda o guincho, isso aqui é preparado e conectado ao bombeiro. A partir daí, ele está seguro e vai ser içado junto com a vítima, levado em segurança para a parte superior. Foi o que aconteceu naquela ocorrência, essa foi a estrutura utilizada pelos bombeiros do posto aqui do Cambuci. Sargento, é um momento bastante delicado e que precisa de muito preparo para isso, né? Exatamente, o bombeiro tem que estar preparado, tanto é que é o bombeiro mais qualificado que nós mandamos lá dentro fazer a retirada da vítima. Foi graças a essa estrutura que os bombeiros conseguiram resgatar com rapidez o rapaz Júnior Matheus, de 28 anos. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levado para Santa Casa, no centro de São Paulo. Obrigado. Obrigado.